3. Aleluia Glória a Deus Todos acharam o nome dos livros de Josué? Capítulo 3, versículo 5 Diz-se Josué também ao povo Santificai-vos Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós Amém? Poder vos assentar? Amém Glória a Deus Eu já quero agradecer a vida nossa presbítero Francisco Por essa oportunidade Glória a Deus Que o Senhor nos permite de iniciarmos esta campanha Que responsabilidade Glória a Deus Queridos Estavam a meditar neste texto bíblico Onde nós Tiramos muitas lições edificantes Glória a Deus para as nossas vidas Quando nós observamos A história deste povo É de conhecimento de todos A história da nação de Israel Seria até fátil aqui Trazer toda a narrativa bíblica Para levar o conhecimento dos irmãos Sabendo que a igreja conhece A história de Israel A história de Israel Todo o período que permaneceu no Egito Todo o período Que a nação permaneceu no deserto Durante um grande período Para poder herdar a terra de Canaão A terra que emanaria leite e mel Amém? Amém Mas quando nós olhamos Glória a Deus para o primeiro capítulo do livro De Josué Isso aqui é importante Porque o primeiro versículo vai falar Que Moisés é morto Ele morreu Moisés morre E Deus Ele vem falar Com o seu servo Josué Aquele que Sucederia nessa trajetória Até esta terra prometida Todo este povo Olhamos para os textos bíblicos Nós iremos dizer Ver Deus dizendo a Josué Que o seu servo Moisés É morto Pois agora Estaria sobre Josué A responsabilidade De conduzir Este povo Todo aquele povo Os filhos de Israel A terra de Canaão A Bíblia ainda diz No versículo 3 Que todo lugar Que pisar a planta Do vosso pé Deus dizendo a Josué Vulo tenho dado Como eu disse A meu servo Moisés Desde o deserto Desvesto Esse do Líbano Até o grande rio O grande rio Eufrates E toda a terra do Eteu E até o grande mar Para o coente do Sol Será o vosso tempo Ninguém se sustenterá Diante de ti Josué Todos os dias da tua vida Deus dizendo que Como ele foi com Moisés Ele também seria com Josué Nesta jornada Ele não desampararia Esforça-te Tem bom ânimo Porque tu Josué Fará a este povo A herdar toda a terra Que jurei a seus pais Que eu lhe daria Então somente Esforça-te E tem muito bom ânimo Para teres o cuidado De fazer conforme Toda a lei Que meu servo Moisés Te ordenou Nela Não te desvi Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduda Por onde quer Que andares Não se aparte Josué Do livro Desta lei Mas antes Medita-te Dia e de noite Para que tenhas Cuidado de fazer Conforme Tudo quanto Nele está escrito Porque então Farás prosperar O teu caminho E então Prudentemente Te conduzirás Não te mandei eu Esforça-te E tem bom ânimo Não pasme Nem te espantes Porque eu Sou teu Deus E contigo Estarei Por onde quer Que andares Amém? Queridos Que texto lindo Em termos da responsabilidade Desse monstro De suceder A Moisés Por este período Glória a Deus Aleluia Foi de grande aprendizado O período Em que Josué Conviveu com Moisés Porque nós iremos ver Nos textos bíblicos A seguir Que nós iremos mencionar Aqui Quando Josué De um versículo Que temos como base Por tema Dessa campanha Dizendo que Diante O Rio Jordão O povo Ele teria que Se santificar Ou seja Purificar-se Porque amanhã Seria Um dia maravilhoso Onde o povo Experimentaria As maravilhas Que Deus Iria operar No meio Daquela nação Quando nós Olhamos Para a Bíblia Nós iremos ver Lá no livro Do Êxodo Ainda Ainda Como personagem Moisés O grande Libertador Do povo de Israel No capítulo De número 19 Nós iremos Perceber Que havia Uma condição Para que o povo Ele se encontrasse Com Deus No capítulo 19 Do Êxodo Nós iremos ver Moisés Se reservando No monte Sinai E ali Ele teria Um encontro Com o Senhor E havia Algumas condições Para que o povo Ele pudesse Ver isto Não visivelmente A presença de Deus Como Moisés Não viu Eles falavam Face a face Não poderiam ver Porque senão Moria Mas Eles perceberiam Com seus olhos carnais A glória do Senhor Naquela ocasião E a Bíblia vai dizer Que Moisés Deus dizendo ao povo Deus disse a Moisés Olha Há algumas condições Para que o povo Veja Este cenário E a primeira condição é Vai até o povo E diz a eles Santifica-os Hoje E amanhã Glória a Deus E lavem Eles Os seus recígios E estejam prontos Para o terceiro dia Porque no terceiro dia O Senhor Descerá diante Dos olhos De todo o povo Sobre o monte Sinai Perceba Que neste cenário Como cenário Lá de Josué Há uma Condição Que era A santificação A purificação A separação Aleluia Para poder Ver Aleluia Glória a Deus E ter As maravilhas Do Senhor Quando nós Olhamos para o texto De Josué No capítulo 3 Nós iremos Ver e enfatizar A palavra Kadosh Que no original Hebraico Ele vai trazer Algumas tradições Algumas raízes Desta palavra Que quer dizer Santo Separado E consagrado Louvado Seja Deus Quando nós Santificamos Nós queremos Nos aprimorar Diante de Deus E a santificação Ela é uma escolha Nossa Nós precisamos Escolher Santificarmos De acordo com A doutrina cristã A santificação Ela é um processo De tomar algo Ou alguém Ou seja Que possua Santidade Santidade Se trata Da separação E da renúncia Renúncia Daquilo que eu Desejo Renúncia Daquilo que é Nazível a mim Renúncia Daquilo que eu Desejo fazer Mas Quando eu escolho Me santificar Eu estou Renunciando Aquilo que a minha Carne deseja Para poder Experimentar As maravilhas Que Deus tem Para a minha vida Renúncia Do que é Considerado Mal Impuro Profano Mas a partida De dedicação A uma vida De devoção E consagração Total A Deus Santidade Significa A qualidade É o estado Daquele Ou daquilo Que quer Ser santo Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Quando nós Olhamos Para a Bíblia Nós iremos Ver o livro De Levítico Ainda no capítulo 20 E o versículo De 1 25 Deus dizendo Ser-me Eis santos Porque eu Sou santo Separai-vos Vós Povos Meus Seres Meus Aleluia Seis vós São meus Então vocês São santificados Eu vos separo Para serem santos Como eu sou Ainda no capítulo 19 No versículo 2 A Bíblia diz Que Deus dizendo Fala aos filhos De Israel E diz-lhes Santos sereis Porque o Senhor Vós Deus É santo Aleluia Louvado E engrandecido Seja O nome Do Senhor A santificação Ela é Uma exigência Não só Para ver As maravilhas Do Senhor Mas Para Ser um requisito De Indispensabilidade Para ver O próprio Deus Hebreus Capítulo 12 Versículo 14 Diz Seguir a paz Com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Ninguém Que não se separa Ninguém Que não se consagra Ninguém Que não se Torna Santo Que é algo Rotineiro Continuamente A todo dia A todo dia Nós temos que viver Uma vida Diante de Deus De santidade Ninguém Que deseja Que escolhe Que não escolhe Ser santo Se esse Não fizer Essa escolha Ele não Poderá Ver O Senhor Aleluia 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 Perceba como É um requisito Importante Para a igreja Aleluia Santificação Glória Jesus Glória Seja dada Ao nome Do Senhor E quando Eles estão Glória Diante Do Rio Jordão Nós iremos Ver Josué Ele indo Até o meio Do povo E dando Algumas orientações A eles Glória a Deus Que Eles permanecessem Diante as margens Do Rio E após A sua autorização Após Os sacerdotes Trazerem A arca Do Senhor Aleluia Para a frente Do povo Simbolo Glória a Deus Da presença De Deus Aleluia Louvado seja O nome Do Senhor Aí sim Eles tomariam O alicerce O levante Para prosseguir A Bíblia diz No versículo 1º Que de madrugada Josué Diz Olha Permaneceis As margens Saímos De Sitim A cidade de Sitim E vamos As margens Do rio Perceba que a Bíblia Ela vai enfatizar Que este rio Estava em período De cheia Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Agora perceba aí O povo sai Da cidade de Sitim Assim Em sentido Das margens Do rio Jornal E quando eles Chegam no rio Jornal Eles percebem Que o rio Está cheio E durante Três dias Diante do rio E aí Glória a Deus Será que alguém Chegou a Perguntar Como Josué Vai fazer Para atravessar Esta multidão Por este Jordão Ou não Três dias ali Olhando naquele cenário Você olha lá Para a Bíblia Lá no Êxodo 14 Quando o povo Chega no rio No mar vermelho Será que Moisés Nos trouxe aqui Para morrer Aleluia Por três dias Diante daquele cenário E olhando Pelo olho humano Não tinha condições De atravessar Aquele povo O rio Jordão Ele deu uma extensão De aproximadamente 200 quilômetros Glória a Deus É um importante rio Do Oriente Médio Faz fronteira Com Israel E a Jordânia Passando também Por parte da Síria E as suas características Por toda a sua extensão 200 quilômetros Apresentando Uma largura De 30 metros E chegando No meio dos vales Até uma distância De 16 quilômetros Em sua profundidade Uma média De 5 metros De profundidade Qual seria A maneira Que Josué Atrevar Passaria este povo Por meio do rio Ele sabia Não Ele não sabia Qual era A maneira Que Deus Faria passar Esta nação Por meio do rio Jordão Glória a Deus Mas a ordem Mas a ordem foi Olha Saiam de Santim Vão para a beira Da margem Do rio E quando altera a ordem Fiquem tranquilos Porque quando o sacerdote Chegar com a alta Aleluia Da aliança Do concerto Do Senhor Deus fará Maravilhas No meio Do povo Glória a Deus Mas a via A condição Qual era Purificai-nos Aleluia Glória a Deus Separai-vos Lavai-vos Renunciai-vos Consagrai-vos Aleluia E se faz Aleluia Uma vida de renúncia Glória ao nome do Senhor Aleluia Será que é fácil? Será que é fácil Renunciar aquilo Que a minha carne quer? Mas a vida Ela é feita De escolhas A vida Ela é feita De colheitas Aleluia E quando nós Rescolhemos bem Nós teremos Uma sucessão De boas Colheitas Verdade Quando nós Fazemos mal Escolhas Nós teremos Uma sucessão De colheitas Ruins E a palavra Que eu tenho Para a igreja Nesta noite Qual é A tua escolha? E a condição é Nesta noite Eu escolho Me santificar E estar Diante de Deus Ou eu escolho Viver Uma vida leviana Uma vida vulgar Uma vida Sem a presença De Deus Eu escolho Não renunciar Se essa For a sua escolha Pode ficar Tranquilo Que você não vai ver A face do Senhor Pode ficar Tranquilo Que você não vai Experimentar As maravilhas De Deus Para a tua vida Mas se a escolha Da igreja Do primeiro de maio For Aleluia Se santificar Aleluia A igreja Vai experimentar As maravilhas Do segundo de maio Glória a Deus Glória a Deus Maravilha É essa Que é capaz De despertar Uma grande Admiração Um prodígio E diante Da maravilha Costumo Me assombrar Com o cenário Que estou vivendo Não é assim? Não é igual Aquele louvor Que diz Milagres Não explica Milagres Se vive E muitos De nós Vivemos Milagres Muitos De nós Vivemos Maravilhas Na parte Do Senhor Muitas das vezes Delas Não percepíveis Aos nossos olhos Carnais Mas no mundo Espiritual Deus está Operando Ao nosso favor No mundo Espiritual Deus Está operando Maravilhas Em nosso meio E Ele age No âmbito Físico No âmbito Espiritual Na natureza Na atmosfera Aonde quer que for Deus se for necessário Expelir o câncer Como foi falado Aqui nesta noite Ele vai expelir Mas a condição é Separar Concegar Aleluia Ao Senhor Purificai-vos Deus Ele é Ele é Ele é Ele é Essa separação Não é fácil Ela é Pororida Mas para a igreja Experimentar O milagre de Deus Ela precisa Querer Aleluia 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 Seja o nome do Senhor. A escolha é nós que fazemos. Nós que decidimos. Experimentar o ato ou o fato extraordinário. A experimentar a realização por uma intervenção divina. Um milagre, um sinal, um prodígio. E essa escolha é nós que fazemos. Aleluia. E quando a nação, ela decide por obedecer a voz do seu líder. Ela experimenta essa maravilha. Aleluia. Perceba como é importante. Como Josué observou alguns atributos em Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque diante a situação difícil e sem saber o que fazer. Ele não entendeu que no mundo físico não tinha. Glória a Deus. Recursos para atravessar aquele povo. Aleluia. Mas no mundo espiritual. Tirando as nossas mãos. E permitindo que Deus estenda a sua. Eu estou dizendo que os meus recursos acabaram. Mas o recurso de Deus não. Mas o recurso de Deus não. E eu estou dando. Hortocando a Deus. A liberdade para ele operar o extra ordinário. Quando eu tiro a minha mão. E coloco na mão do Senhor. Eu estou dizendo a ele. Que ele tem total liberdade. Para operar o milagre. Para fazer prodígio. E para fazer aquilo que a mim. É incapaz fazer. Aleluia. Mas essa escolha. Ela é minha. Eu preciso escolher. Aleluia. Me santificar. Aleluia. Não é o que nós vemos no livro de Isaías. No capítulo 6. A palavra original. Caboche. Quando Isaías vê aquela revelação. De um alto e sublime trono. E ele vê os querubins cantando. E dizendo. Santo. Santo. Cadóche. 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 Não é assim? Aí ele enxerga. Até o capítulo 6. Ele só olhava para o poço. Ele dizia. Ai deles. Mas aí no capítulo 6. Ele diz. Diante a santidade de Deus. Aí ele diz. Ai de mim. Que habito no meio de um pouco de impuros lábios. Glória a Deus. Ai de mim que não vivo uma vida consagrada. Ai de mim que não me separam. Aleluia. Para a santificação. Ai de mim que não vivo uma vida. Aleluia. De purificação na presença do Senhor. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é escolha. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu escolho. Aleluia. Nessa noite. Diante a palavra. Me purificar. Para experimentar as maravilhas. No meio do povo de Israel. A igreja do primeiro de maio. Escolhe. Aleluia. Se santificar. E separar-se ao Senhor. Para experimentar. Glória a Deus. As maravilhas do céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Filho dos santos. Filho dos santos. Glória a Deus. 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 Quando nós olhamos para este cenário. Um grande estudioso. Do Antigo Testamento. John Walter. Ele vai falar que. Este cenário que acontece aqui em Josué 3. Glória a Deus. O povo atravessou no Jordão. Ele diz que é um fenômeno natural. Possivelmente já aconteceu outras vezes. E ele diz que durante a primavera. Há um derretimento de neve. Causando assim uma transbordação do rio Jordão. Precisando de lama. Para que traga resultados. Com uma canegente de impactos. Nas costas. E fazendo com que houvesse um desvio dessas águas. Meu Deus. E exatamente isso. Ele dizendo. Que durante este. Texto bíblico. Acontece este fenômeno. Que a água. Ela é desviada. E a Bíblia vai dizer. Que se cria meio que uma. Parede. Nem isso. Impedindo que as águas. Descesse. Porque o rio Jordão. Era uma corrente de água. Então aonde o povo estava. Glória a Deus. Ele fala que cria-se. Uma barreira. E as águas não descem. Fazendo com que. Naquele lugar. Em que o povo atravessa. A seco. Não tivesse em água. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo assim. Não invalida. As maravilhas do Senhor. Lembra daquele texto. Que Deus. Ele para a tempestade. E o que é que os discípulos vão dizer? Que homem é este? Que até o vento. E o mar. Me obedecem. Aleluia. Elevado. Seja o nome do Senhor. Não invalida. A maravilhas. Que Deus fez. Ainda que ele tenha se criado. Desta forma. Como ele fala. Depois de uma. Um descongelamento de águas. As barreiras. A lama. Dizesse com que houvesse. Um desvio. Daquelas águas. Até onde o povo estava. Mas ainda. Está debaixo. Aleluia. Da autoridade divina. Dos céus. Porque o Senhor. Tem todo o controle. Aleluia. Nos céus. E da terra. Aleluia. Eu creio assim. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo assim. Deus. Faz. Um milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido. Para encerrar. A hora já se foi. Meu Deus. É grande. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As situações em nossa vida. Que chegamos diante do Rio Jordão. Glória a Deus. Aleluia. O que fazer. Quando não há. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. O que fazer. Quando não cabe-se recursos humanos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus A igreja Nós costumamos falar no direito Que sempre há um recurso Em uma segunda instância Aleluia E o último recurso No judiciário Nosso, brasileiro Ele é a primeira instância Segunda instância Terceira instância Que é o Supremo Tribunal de Justiça Que cada um, cada estado tem E há o Supremo Tribunal Federal Chegou no Supremo Tribunal Federal Se encerra todos os recursos Em tese, a última palavra é Deus Não é assim? E a igreja? A última palavra é Deus Aleluia E a igreja? Quando faltam os recursos Ela procurou todas as instâncias Quando ela foi diante Da primeira instância Da segunda Ele recorreu para a terceira Quando a igreja Ela foi para a última Talvez olhando Num parâmetro físico A igreja Ela tem o último recurso E esse é o recurso Que nos faz Vivenciar os maravilhos É aquele recurso Que quando o homem Não entende O trabalhar de Deus Já lhe diz não E eu quero encerrar Com esse testemunho Aleluia Não sei por que eu vou falar isso Mas amém Estava ouvindo o pastor Gilmar Gilmar Rodrigues Gilmar Rodrigues Glória a Deus E ele diz que uma determinada irmã Ela fez uma locação Do seu imóvel Para uma determinada pessoa E por algum motivo Ela precisou desse irmão E ela foi até aquele inquilino E disse a ele Olha Eu vim aqui para pedir A minha residência Porque eu preciso dela E aquele homem Usando de um mau caratismo Ele disse Olha Cadê o contrato de locação A irmãzinha Como sempre Os irmãos Nós também É conhecida Então vamos Acabou que não tinha Em suas mãos Aquele contrato de locação E aquele camarada Disse Olha Eu só saio daqui Se o juiz mandar Sabe o que ela disse? Tá bom Só que Eu não vou Buscar os recursos Do homem Eu vou orar A Deus Glória a Deus Trinta dias se passaram Aquele homem Bateu na porta Daquela mulher E disse Minha senhora Eu vim aqui Para devolver A sua casa E ela disse Mas por que? Olha Depois daquele dia Então Pelas portas Pelas janelas Pelo telhado O alergião Glória a Deus De formigas Que não me permite Dormir Uma alergião De formigas Entrou naquela casa Para dizer Bendita o nome Do Senhor O exército Do Senhor Quando coloca A sua situação Diante dele Ele experimenta Maravilhas E o primeiro Que vai Eu vai Experimentar O viagem Do Senhor A escolha é a sua igreja A escolha é a sua igreja A escolha é a sua igreja Será que o nosso Nesse de nossa noite Se separar Consagrar Sante dinheiro ao Senhor O nosso recurso é o Senhor O nosso recurso é o Senhor O nosso recurso é o Senhor Aleluia Deus é Deus de maravilhas Prodígios Fenômenos Cenários impossíveis É um cenário espetacular Ai meu Deus Operar o milagre O paralítico Ele tem que voltar a andar E quando a presença de Deus Ela chega na casa A Bíblia diz que Quando o sacerdote Caraca Tocaram os pés Do rio de Romeu Ele se abriu A presença chegou O mar se abriu A presença chegou O mar se abriu A presença chegou O cenário É de milagre Aleluia Aleluia Glória Eu preciso encerrar A escolha é sua É você que decide Se você quer experimentar As maravilhas do Senhor É você que escolhe Receber as bênçãos de Deus Amém? Deus abençoe os irmãos Glória Glória a Deus